E conhecer esse universo? O meu carro de batalha é Luiz Gonzaga, porque eu sou humorista, comediante. E tem uma coisa que muita gente esquece, o Gonzaga foi um dos maiores humoristas do Brasil. Ele fazia humor assim com qualquer coisa, é muito engraçado as coisas do Gonzaga. E no show ele inventou uma coisa que só ele fazia, que era conversar proseando no meio do ritmo. Como é que é? Por exemplo, com o Jumenta, nosso irmão, Carolina com o carro. Fazer? Então vamos lá pro palco. Vamos lá pro palco. Só sabe fazendo, né? É fazendo, vamos lá, eu quero ver isso de perto, vamos lá. Eu fazia um show lá no Rio, Piauiense do Rio de Janeiro, que eu imitava o seu, e assim, eu fazia assim. Se você usa rena, mas não compra na feira pra quem mora em Panema. Vou lhe dizer que você não me dá valor, só porque eu sou um camelô. É bom, vamos cantar Luiz Gonzaga então. Vamos cantar Luiz Gonzaga, vamos fazer humor agora. É? Qual é a Luiz Gonzaga que vem? Vai me acompanhar o maestro Luciano Santos, do Piauê. Filho do maior amigo do maestro João Carlos, pai da Alcione. E o meu grande amigo do Ceará, meu ídolo, Valdones Menezes. Um homenagem a José Clementino e ao Padre Vieira lá do Ceará. É verdade, meu senhor, essa história do sertão, Padre Vieira falou que o jumento é nosso irmão. Só Luiz Gonzaga pra se lembrar mesmo do jumento. O jumento é nosso irmão, quer queira ou quer não. O jumento sempre foi o maior desenvolvimentista do sertão. Ajudou o homem na lida diária, ajudou o Brasil a se desenvolver. Carregou pedra, pau, tijolo, cimento. Fez a feira, estado de rodagem. Fez a feira e serviu de montaria. E o homem é mau. É o Barramário? O homem em retribuição sabe o que é que ele dá? O jumento, pancada, pau no lombo, faz orelha. E quando o bichinho não aguenta o peso da carga e se senta no chão? Você pensa que ele vai lá e ajuda o bichinho a se levantar? Pois sim, faz-lhe um foguinho debaixo do rabo dele. O jumento é bom e o homem é mau. O homem só presta pra botar apelido no jumento. O pobrezinho tem apelido que não acaba mais. Babal, preguécio, fofaxão, imagem do cão, musgueiro, cineiro, seresteiro, relógio. É, ele dá a hora certa no sertão. Estudante, professor e advogado das éguas. É chamado de estudante porque quando o estudante não sabe a lição, o professor grita logo. Você não sabe porque você é um jumento. E o estudante pra se vingar botou o apelido do jumento e professor. Porque o professor ensina a ler de graça. Pois sim. Quem ensina a ler de graça é o jumento, meu filho. É assim, ó. Semana que vem tem mais sarau do Nordeste pra você. Mais Baião. Mais Luiz Gonzaga. Aguarde. Eu tô aqui, jumento, pra reconhecer o teu valor. Animal sagrado, serviu de montaria quando o nosso senhor é pequenininho. Todo jumento tem uma cruz nas costas, não tem? Pode olhar que tem. Foi ali que o menino santo fez o pipizinho. Por isso ele é chamado de sagrado. E o jumento nunca vai se acabar. Pode vir bolsa família, bolsa preguiça, bolsa doada, bolsa zoada. Agora, meu patriota, pego-me do meu sertão. Apropoi o seu vigário, nessa eterna gratidão. Aprestar nossa homenagem ao jumento nosso irmão. Vão, 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 vão vocês. Vão, vão, vão. De novo. Ei! Pega o jumento, se pique.